Solicitações, reclamações, questionamentos ou elogios No dia de gabinete aberto em Maringá, a população teve a oportunidade de sentar frente a frente com os gestores municipais para pedir soluções de demandas do bairro onde moram ou mesmo pessoais Eu sou protetora de animais de rua e estou com uma dificuldade imensa porque eu estou gastando muito com ração, muito, fui bloqueada pelas rações Não tenho ração e eu gasto em média de 900 reais Mais remédios que estou com cachorrinho doente, estou com 30 cachorros Como eu já estou com um quadro de muita despesa, eu sou assalariada, então o meu salário praticamente fica lá A porta do gabinete fica literalmente aberta O atendimento é por ordem de chegada, sem nenhum intermediário Essa é a quarta vez que a ação acontece em 2023 Prefeito e vice ouvem os pedidos e encaminham a demanda para os setores responsáveis São os mais diversos motivos, é exatamente isso que a gente quer através do gabinete de portas abertas Que as pessoas tenham a liberdade e o acesso ao prefeito para conversar o que elas quiserem Ou até para conhecer o gabinete, ou seja, um dia de atendimento sem regras, sem limites, sem controle É só chegar aqui e esperar pela ordem e eu atendo O prefeito tomando contato com esses tipos de dores da população é até um exercício de sensibilidade, de humanização Então até para isso o atendimento aberto aqui é muito bom Ao longo do dia são atendidas cerca de 200 pessoas A gente vem, traz as demandas, na maioria das vezes o prefeito está à disposição, ele atende, ele compreende o que é as necessidades da comunidade Principalmente, eu falo que ele tem um carinho muito especial com as crianças, então assim, ele tem um atendimento maravilhoso com as crianças E eu acho importante ter o gabinete aberto sempre e é o que o prefeito faz, ele atende mesmo as pessoas